Pesquisa espontânea para a Presidência da República. Marina Silva, 24,1%. Dilma Rousseff, 17,6%. Aécio Neves, 14,5%. Os demais candidatos somados, 3,7%. Estão indecisos, 32,8%. Votarão em branco ou nulo, 7,3%. Candidatos à Presidência da República. Pesquisa estimulada. Marina Silva, 30,2%. Dilma Rousseff, 21,7%. Aécio Neves, 17,1%. Outros candidatos somaram 4,9%. Ainda estão indecisos, 17%. E irão anular o voto, 9,1%.